Eu converso agora com a Virginia Lira, que fez a palestra inicial aqui do Fórum Internacional de Produção Orgânica e Sustentável. Vai falar um pouquinho com a gente sobre o tema que ela discorreu. Tudo bem, Virginia? Olá, tudo bem? Eu trouxe aqui informações da produção orgânica no Brasil para que as pessoas conhecessem os avanços que nós tivemos durante os últimos anos, em função principalmente das políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas no Ministério da Agricultura e em outros ministérios também, que vêm reunindo esforços para fomentar e ampliar cada vez mais a produção orgânica no Brasil. Excelente, obrigada! Lembrando que a feira vai até o dia 9 de junho, sábado, aqui no Imbi. Esperamos por você. Vem pra cá!